Olá meus amigos e amigas, sei que todos nós, você, eu, o Brasil inteiro, está indignado com o que eles fizeram com o nosso país. Você deve estar se perguntando, foi para isso que eles tiraram a presidenta Dilma do governo? Com a Dilma a gasolina era R$ 2,60, hoje a gasolina está R$ 5,00. Foi para isso que prenderam o ex-presidente Lula? Quando Lula deixou o governo, o botijão de gás de cozinha custava R$ 12,00. Hoje o botijão de gás custa R$ 80,00. Muita gente passou a usar lenha ou mesmo álcool e por isso aumentou o número de queimaduras de crianças. Foi para isso que eles fizeram a retirada de Dilma e a prisão de Lula? Nós não podemos nos conformar com isso e por isso eu apoio e me solidarizo como cidadão, como brasileiro, com todos aqueles que querem se manifestar e solicitar um Brasil melhor. Agora, como governador da Bahia, eu tenho que garantir que não haja colapso nos serviços públicos. Eu tenho que garantir a segurança pública das pessoas. Eu tenho que garantir que os hospitais continuarão recebendo medicamentos e oxigênio para os pacientes, por exemplo, que estão na UTI, que estão precisando de oxigênio. Lá tem pais, tem mães, tem crianças. Precisamos garantir o funcionamento dos nossos aeroportos que carregam pessoas de UTI e precisam levar pacientes de um lugar para o outro. Precisamos garantir o funcionamento do transporte público. Aliás, tem muita gente que trabalha e não tem carteira assinada e precisa, no final do dia, no final da semana, receber aquele dinheiro para comprar alimentos para seus filhos. Por isso, pedimos a compreensão. A compreensão de quem legitimamente se manifesta, reivindica, mas também há de compreender que a sociedade não pode entrar em colapso. Até porque, senão, nós vamos sofrer mais ainda do que este governo está fazendo o povo brasileiro sofrer. Peço a compreensão de todos, mas como governador da Bahia, vamos garantir que os serviços públicos não entrem em colapso, garantindo o funcionamento daquilo que é básico, daquilo que é essencial para a vida humana, para a vida animal e para o funcionamento de hospitais e serviços tão fundamentais para a vida humana. Forte abraço e contamos com a colaboração de todos.